Olá, meus queridos! Estou aqui de volta com William Brodsky, da VanHack, e também com Fred Herber, que também é da VanHack. A pergunta é, você quer vir trabalhar no Canadá mesmo? Então vamos falar sobre uma feira de recrutamento virtual, o VanHackathon, né? Muito interessante, e também vamos falar um pouco da história do Fred, que também é muito interessante, ele migrou em... 1988. Olha só, é uma realidade completamente diferente, né? Vamos lá então, roda a vinheta! Bom, vamos começar então, Fred, conta a sua história pro pessoal. Resume, né? Porque eu sei que a história é longa, né? A história é muito longa, vai demorar muito tempo, mas eu vou resumir. E eu sou o primeiro VanHacker. Eu vim pra cá em 1988, quando a maioria de vocês não era nascido ainda. E quando eu cheguei aqui com emprego, foi uma coisa rara. Naquela época não existia internet, não existia nada. Eu fiz a minha entrevista pelo telefone, eu dei o meu resumir pra um amigo meu, brasileiro, que morava aqui. Ele trouxe o meu resumir em inglês, tive que traduzir aquele negócio todo. E aí fiz uma entrevista pelo telefone, que foi meio duvidosa, mas o meu inglês tava meio ruim, mas... Acredite ou não, eu fui contratado. Acho que foi um dos únicos casos, acho, no Brasil na época, né? Que conseguiu um emprego dessa forma. E eu vim pra cá, quer dizer, demorou um certo tempo e eu vim pra cá seis meses depois com um visto de trabalho. E de lá pra cá, minha carreira tem sido excepcional. Eu adoro essa cidade, eu adoro onde eu moro, eu adoro o Canadá. Gosto muito do Brasil, mas infelizmente, eu sei que a situação tá difícil. Agora, quando eu vim pra cá, eu vim pra trabalhar numa empresa de desenvolvimento de sistemas de medicina. E depois disso, eu saí, quando eu consegui meu PR, meu Permanent Residence, e eu saí pra trabalhar numa... como contratado na Canadian Airlines. E lá eu e mais dois camaradas que conheci na outra empresa, nós desenvolvemos um sistema que foi revolucionário na época. E nós crescemos esse grupo e em 1996, nós criamos uma empresa chamada AeroInfo. E essa empresa cresceu, desabrochou, nós tivemos um produto muito bom. E em 2000, nós vendemos essa empresa pra Boeing. Depois dessa venda, a empresa progrediu, quer dizer, nós éramos 15 pessoas. A Boeing é a maior empresa de aerospace do mundo, né? Isso foi 15 com 200 mil funcionários e uma renda de quase 70 bilhões de dólares por ano. E foi o maior sucesso e a gente... a empresa cresceu também. Eu fiquei 10 anos na Boeing. Depois da Boeing, eu saí, montei mais duas empresas de desenvolvimento de software pra mobile phones, né? Pra telefones e celulares. Depois disso, eu montei a empresa que eu tenho atual, que chama-se a Seclar. Eu desenvolvo sistemas para... é uma empresa de desenvolvimento de software. E também participo da VanHack agora, que eu dou a maior força e eu tô aqui pra ajudar, pra ajudar os brasileiros a virem pra cá, pra passarem o que eu passei, até melhor do que eu passei, digo, né? E pra... quer dizer, eu tô aqui ao lado do Willian, ao seu serviço, né? Legal, sim. Estamos muito orgulhosos, muito felizes pra ter a Fred com o consórcio da VanHack agora e tá ajudando bastante. É engraçado, você realmente é o primeiro VanHacker. Pois é, eu não conheço ninguém que fez isso. É, eu acho de você, muito bom. Dessa forma remota, assim, né? Sim, sim, sim. Também é área de tecnologia. Sim, exatamente, na área técnica. E vive de técnicas, tá? Até hoje. Legal. Vocês estão vendo que tem, como a gente tá falando muito, temos muitas novidades, muitas coisas novas acontecendo com a empresa, estamos crescendo. E também, acho que eu e falei que eu queria anunciar pra vocês um pouco sobre o VanHackathon. Falar um pouco sobre o que vai acontecer daqui a algumas semanas, alguns meses. Uma feira de recrutamento virtual, né? Como é que funciona? Sim, isso mesmo. A gente viu que cada dia tem mais empresas procurando a gente. Tá querendo um programador, um designer, uma pessoa de BI, uma pessoa de infraestrutura. Mas é bem difícil de demonstrar quem você é só com um currículo, com um papel, com uma página na internet. Então, na verdade, o que aconteceu é que eu tava num evento, um hackathon aqui em Vancouver, onde eu era juiz e decidi chamar alguns dos nossos membros do VanHack Premium para participar do hackathon. E eles criaram um aplicativo que era igual, ou melhor, dos aplicativos que foram criados aqui em Vancouver. Então, eu vi que tem tanto talento, vocês têm tanto talento, e só tem que dar uma placa pra eles mostrar esse talento. E isso de onde surgiu a ideia de fazer um hackathon, uma feira de recrutamento mesmo, que é um hackathon, a meta é de conseguir o emprego. Onde empresas como a Amazon, Rootsuite, Unbounce, muitas outras empresas que a gente vai anunciando com o tempo, vai ter desafios. Então, vai ter um desafio pra cada empresa e pessoas de diversas áreas, são chamadas, todo mundo pode escrever, é só entrar na VanHack e criar um conto lá, você vai poder entrar. E sim, as empresas vão vendo quem vai poder resolver esses desafios, ou criar alguma coisa. um dos nossos valores, como eu falei, é show your skills. Então, você vai mostrar suas habilidades mesmo pras empresas, e eles vão escolhendo. A gente vai oferecer todos os dados de vocês com as empresas, e eles vão escolher quem eles querem chamar pra entrevista, e quem sabe, talvez, ser contratado. Muito bacana. Mas como que funciona? Explica melhor isso. Como é que é esse desafio virtual? Eu tô no Brasil, eu posso fazer? É isso? Sim, sim. No quarto da lugar do mundo, o outro dos nossos valores é a internet has no borders, né? Então, a gente vai, tem um grupo do Slack, que é onde a gente conversa, ou meio que uma WhatsApp, mais pra trabalho. Então, você vai entrar num canal que a empresa tem, cada empresa vai ter um canal, e você vai, fica lá conversando com o pessoal da empresa, ou com outras pessoas da empresa. Diretamente com as pessoas da empresa. Sim, sim. Eles vão lá tirar suas dúvidas. Algumas empresas vão ter isso, outras não. Mas, tudo, a informação vai estar lá, pra você fazer, entrar. Algumas empresas vão ter desafios de algumas horas, outras empresas vão te dar o fim da semana inteira, cada empresa normalmente é diferente. Mas, você vai ficar lá, programando, mostrando o que você pode fazer, e, no final das contas, eles vão ler o código, o ver se você fez um bom design também. Não é só para programadores, é pessoa de design também. Tem diversos tipos de desafios. E, sim, você faz seu trabalho, coloca lá na internet, e a empresa vai evaluar. Evaliar. Eu até nem... Eval... É? Evaluir? Avaliar. 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 Tá vendo? Isso que dá morar fora muito tempo. Avaliar. Obrigado. E que tipo de desafio é, assim? Dá alguns exemplos. O que pode ser esse desafio? Legal, legal. Então, tem vários tipos de desafios. Acho que é o mais comum, é o desafio de programação. Então, cria uma programação, um site que tem esses tipos de requisitos. Cria uma landing page, faz um design de uma página específica que tem essa meta. A gente está falando com as empresas que a gente está pedindo para eles desafios, meio que, não sei se conhecesse a frase, 20% time do Google. Esses tipos de coisas que são criativos. Por exemplo, uma empresa está, talvez, pensando em fazer um aplicativo para Apple Watch. Então, são desafios, coisas que eles, talvez, não têm tempo para executar dentro da empresa. Então, eles estão buscando mão de obra fora da empresa para executar. Outros, igual a Amazon, têm um padrão que eles vão seguir e você vai ter que fazer esse que meio que padronizado. Outros, que são mais criativos, startups, eles estão falando, ok, alguém pode me criar um começo de um aplicativo mobile, um aplicativo para Apple Watch, por exemplo. Então, tem vários tipos de desafios e acho que você vai ver. Algumas pessoas, talvez, podem fazer até mais de um desafio no fim da semana, se tem tempo, se tem disponibilidade e animação. Então, é uma coisa que a gente quer fazer para mais pessoas possível e com desafios interessantes que, realmente, vai ser legal fazer, não são coisas muito padronizadas. Mas, vamos ver, acho que as pessoas vão gostar. Bacana. E como vai funcionar essa questão da propriedade daquilo que você criou, do seu código, do seu design, como é que funciona isso? Claro, então, vai ter dois tipos de desafios. Um, que vai ser um problema mesmo, que a empresa vai te fazer resolver em um tempo. Então, o código que você cria é meio que fica com a empresa, mas não tem valor para ninguém. É só mostrar que você tem as habilidades. É um código de exemplo, né? Exemplo, na verdade. Você não vai ter uma... eles não vão ter uma utilidade prática. Sim, sim. Você está fazendo uma promoção de si próprio. Sim, sim. Você está mostrando o que você sabe. E é o que eu falei, a probabilidade de você ser contratado é enorme. É, e o segundo é onde a empresa vai te dar um desafio para você criar alguma coisa. Então, criar um design, criar talvez um aplicativo, uma parte de um aplicativo, uma coisa mais sólida. Nesse caso, você tem direito, se você quer compartilhar esse código com uma empresa ou não. Você pode ficar com você, colocando o seu portfólio onde você quer. Claro que algumas coisas você cria, você é, putz, é isso que vale muito dinheiro, eu não vou dar de graça. Tranquilo, é seu direito, o seu próprio código, o seu trabalho. E claro que a empresa vai ficar impressionada. E aqui a empresa não vai fazer jeitinho não e usar seu código sem você saber e autorizar. Então fica tranquilo. Uma coisa boa também é que vai ter um tempo, um time para você fazer. Então você vai realmente poder provar que você não só tem conhecimento, sabe desenvolver, mas também você é produtivo. Sim, sim. Você tem até sexta à noite, até domingo à tarde, mais ou menos. Então cada empresa normalmente é diferente, mas você não vai ficar lá criando um aplicativo de mobile iOS perfeito, que é claro que ninguém pode fazer isso em um fim da semana. Você pode, parabéns. Você pode, você está contratado já. É, eu conheço algumas empresas que a gente quer te contratar. Enfim, acho que é assim, é uma coisa que nossa meta é mostrar seu código, mostrar suas habilidades, dar para você a oportunidade de conectar, nada mais que isso. Bacana. É, e se você quiser vir trabalhar aqui, isso é uma grande oportunidade, né? Uma das melhores. Sim, acho que nunca aconteceu um evento tão grande com empresas canadenses que estão buscando talentos fora do país. Então eu recomendo, claro, que você faça a sua inscrição, é só entrar e criar um conto na VanHack e a gente vai puxar mais detalhes. Bom, e vocês que estão assistindo o vídeo, se vocês se interessaram, como é que faz? Fala um pouco da VanHack aqui, passa os contatos, como é que faz aqui com o pessoal? Claro, então VanHack.com, V-A-N-H-A-C-K.com, lá no site tem toda a informação, está aqui embaixo. Você pode mandar um e-mail para contact, arroba VanHack.com, contact é contato, mas é inglês. Também pode mandar um e-mail para mim, I-L-A, arroba VanHack.com, também respondo todos os e-mails. E sim, acho que temos uma página no Facebook, temos um Twitter, a gente está usando muito Periscope agora, não sei se você já curtiu sobre esse aplicativo Periscope, onde você vai poder ver exatamente o que é, não que um vídeo direto ou vivo. Em tempo real. Em tempo real. Temos um podcast, onde chama Podcast Bicicleta, onde eu ando bicicleta aqui em Vancouver, falando sobre o que está acontecendo na empresa, no dia a dia aqui. Temos um canal no YouTube também, enfim, tem muitos meios, só dá uma olhada no Google para achar a gente. E vocês podem também mandar e-mail para mim, frete.fanhack.com. Legal, tem muitos meios. É, muitos meios. E todos os contatos também estão na descrição do vídeo, tá? Certo. Sim, obrigado pessoal, a gente se vê aqui em Vancouver. Estou esperando vocês. Queria agradecer vocês, muito bom. E comenta aí, queremos comentários de vocês. Muita gente está vindo pelo Canadá Diário, né? E o pessoal está tendo uma experiência muito boa. Então a gente quer o comentário de vocês aí, meus queridos. Sim, vamos responder os comentários com certeza. Muito bom. Por favor, um abraço. Um abraço, até já. Tchau. Gostaram do vídeo? Dá um joinha, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu e até a próxima. Hoje a gente vai saber sobre como se inserir no mercado de tecnologia e mídia digital no Canadá. Vocês vão saber a história dele e vão saber dicas dessa área. Certo, William? Acho que.